Oi, amada Lili! Lili, hoje de volta pra vocês com a convidada, né? Filhota, nunca mais vocês viram filhota em vídeo estavam pedindo demais, né? Olha como ela tava bonitinha, olha o cabelinho dela, olha que coisa linda da mamãe! Dá um resmo! E a gente vai gravar hoje uma tag, porque eu fui desafiada pela Adriana Miranda, é Miranda? É, Miranda, a Drica, tá? E eu disse a ela que assim que tivesse tempinho eu vinha gravar E a tag é maquiagem surpresa! Como eu não queria pagar mico sozinha, chamei minha filha pra pagar mico junto comigo Tá certo, meninas? Claro que eu ia pagar esse mico sozinha, né? E chamar, né? A filha Bom, tá aqui as perguntas e a tag é o seguinte, tá? Eu tenho que fazer uma listinha com todos os produtos que eu vou usar, tá bom? E separar os sete produtos que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, os sete produtos que eu vou usar vai ser corretivo da Natura Fácil, pó compacto da Machete, tá? Esse aqui é o número 5, é o pó que eu uso como bronzer Sombra preta, deixa eu abrir aqui pra vocês verem Sombra preta, blush da Ruby Rose Delineador Base líquida Também da Machete Eu acho que é a principal E eu caí na besteira de escolher um batom vermelho Esse aqui é o lip gloss da Ruby Rose Olha a besteira que eu caí Então esses aqui são os meus produtos Meu delineador caiu, mas eu pego outro aqui Os produtos de Kailani foram Máscara de Cílios Vitamin Base Tá? Da P&W Delineador Corretivo Pó compacto Essa aqui é a cor É o cor médio Blush Mais sombra rosa E batom rosa Tá? Eu peguei um pouco mais leve com ela Bom, os produtinhos dela estão aqui nesse potinho Para ser sorteado E os meus estão aqui nesse potinho também Para serem sorteados Tá? Então Preparado para pagar mico? Sim ou não? Os dois Os dois? Vamos começar? Certo? Então, vou pagar mico? Mais bom que eu não pago mico sozinho Vocês virem, né? Eu estou aqui de cara lavada Sem maquiagem nenhuma Ela também de cara lavada Né? Só que por uma diferença Ela tem sobrancelha E eu não tenho sobrancelha, tá? Pelo menos a vergonha Minha filha não vai passar por ter sobrancelha Tão bonitinha E a mãe não tem sobrancelha Mas vamos deixar de besteira E começar a ter, tá? E vamos lá É... Primeira pergunta Uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados Comece a make usando um dos produtos surpresas nos lábios Pegue um papelzinho Vamos ver qual vai ser o teu produto e vou ver qual vai ser o meu Base! Ela vai passar base nos lábios Ela vai passar base nos lábios Tome! E eu... Corretivo A Karen vai passar base e eu vou passar corretivo Então vamos lá Passar base nos lábios Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É melhor base corretivo do que delineador nos lábios Gente que é isso aqui Passa a sua base direito vai Passa aqui Você não vai passar não é? Então o que você passou? É melhor que eu Né? Vamos pro segundo Fecha base Bom, base já foi né? Então vamos lá Para uma carinha saudável Dê pinceladas nas bochechas com produto surpresa O que que vai ser aí? Você pegou um blush? Bote outro lá Lush Basta que eu disse Eu vou passar blush Ela mandou mais o que eu disse na bochecha Tia Lush Como é que eu faço isso aqui na bochecha? Como se fosse blush Assim? Sim Eu vou pegar Esse daqui Para a gente passar E eu vou passar assim? É Como se fosse blush Assim ó Eu escolhi o pior blush para passar Mas tudo bem Eu não sei fazer isso aqui na bochecha Não vou ficar É como se fosse blush Deixa eu ajudar né gente Que isso aí minha filha Deixa eu ajudar né gente Ihh Minha máscara de cílio acabou A máscara de cílio acabou. Sorte aí, véi. Quem? Você? Não, tá vendo isso aqui. Tira o cabelo. Tira o cabelo. Cacareta. Você botou papel onde? Não, tira para não repetir. Deixa eu ver. A máscara de cílios. Deixa eu ver. Já foi. Vamos lá, né? Bom, agora é hora de arrasar no olho tudo. Tire o papel da caixinha e descubra o que você vai usar nas pálpebras. Vamos ver o que a gente vai passar. Minha filha, o que é isso? Vamos ver o que a gente vai passar no zóio. Batom rosa. Boa. Base. Eu vou passar base no zóio. E ela vai passar batom rosa no zóio. Assim? É. Se não estivesse passando uma sombra. Qual foi base? Faz o batom rosa. Eu vou passar um batom rosa. Não vai passar. Não vai passar por baixo. Não vai passar. Tá abado, meu zóio. Espero que isso não tenha alergia. Não vai passar por baixo. Não vai passar por baixo. Que isso, maninha? Eu faço um batom rosa no zóio. Como a vendita o batom. Não vai passar por baixo. Não vai passar por baixo. Que isso? Que isso? Que isso aqui. Meu Deus do céu. Toda a minha cara vai ter alergia. Que isso? Bom, vou passar base no zóio. Tá? Vamos lá. E você passou batom, né? Bota o papel? Ali. 4. Tenha uma sobrancelha de diva. Não esqueça de retocar a sobrancelha usando seus produtos sorpresos. Já pego o papel? Já. Tô até com medo agora. Somba preta. Vai passar pó compacto na sobrancelha. Uhum. E eu vou passar somba preta. Vou pegar meu pincel. Vai passar somba preta na sobrancelha. E ela vai passar pó compacto. Pode ser com o pincel. Somba preta. É que não é tão ruim assim, tá? Uhum. Só que os piores ficou pro final. No meu caso, os meus. Puxa. Um doido. Vou passar pó compacto na sobrancelha. Só que os meus. Como pincel. Ou seja, eu vou passar pra cá no sobrancelha. Vamos lá. É... Quinto. Nada pior que sair com olheiras. Curva as olheiras com produtos. produtinho mágico. Você sabe onde ir as orelhas? Aqui, ó. Não, minha filha, não é essas daqui, é essas daqui, minha filha. Não é essa aqui, é a daqui, tá? Vai, já escolheu o seu produtinho aí? Eu tô até com medo de sair delineador. Tá pensou? E aí? Se bate o nosso... Aqui está bem Leves batidinhas Espalha bem Com leves batidinhas Você cobre as orelhas E outra coisa O meu delineador é prova d'água Quero ver como é que eu vou tirar Esta bagaça Bate muito novo Minha filha Agora espalhe Espalhe com os dedos Está parecendo que vai para a guerra Estou aqui no meu bumbum Já vim olhando no espelho Estou me olhando no espelho Vamos ver lá Escolhe o próximo produto Para afinar o nariz E o outro Para fazer o contorno Do zóio Afinar o nariz E contornar Viu? Então vamos lá É útil? Não Não tem um ainda Então eu pulei um Ah, isso mesmo, está certo O primeiro produto vai ser para contornar o nariz E eu sabia que eu ia me lascar no batom vermelho Você pega o que? Sombra rosa Para contornar o nariz Aqui Aqui Onde é a sombra? Esse é a sombra Para fazer aqui? É, para fazer assim Contornar o nariz E eu vou continuar com o batom vermelho Já não gostei disso Cadê o que é? 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 Final do nariz Está lindo isso aqui Lindo Gente, o que é isso aqui? Eu estou mais bonita do que é? Não é Halloween? Não é E agora o último produtinho O que é? Pegue sua última fichinha aí Fazer o contorno Qual é o compacto? Blusho 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 Aqui o blusho Blusho Aqui Aqui O blusho é aqui, né? Vou ensinar você como é que você faz o contorno O blusho é esse Não Aí é a sombra O blusho é de casa Então eu vou ter a sombra Ah, não tem nada a mais Quer usar o blusho? Você é blusho? O meu é pó Tá, gente? Isso aqui eu uso como blusho Como blusho Que eu vou usar pra contornar Tá? É que eu Pelo menos isso aqui saiu certo Deixa eu pegar aqui Como é que faz Você vai pegar aqui assim Vai fazer isso Biquinho de peixe Bora? Bora Você vai com só? Não Eu vou fazer isso Você só fosse um alinhador? Está roperada Tá bom, amor? Não é na testa, amor É aqui em cima E aqui Precisa o que? Um bicho Então vamos lá Sétima, última pergunta Eu vou fazer minhas amigas agora pagar mico Já que me fizeram pagar mico Com minha filha, agora que não paga mico Minha amiga, tá? Então indique 5 amigas para gravar a Teg Eu vou indicar A Ana Carolina Carol A linda de bonita Veja minha nega A Lili Pereira A Mayara Silva E a Lúcia Paganelli Então essas aqui vão ser minhas vítimas Os próximos vídeos chegam de surpresa Gostou? Tá linda Só isso aqui Foi pra guerra Foi pra guerra Foi se camufar Então é isso aí meninas Espero que tenham gostado de mais um vídeo da Lili Com a filhota, até o próximo Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau